Acabou o Brasileirão! E começou a prorrogação, chama a vinheta, Jarmos! Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante, espalhe pros seus amigos e hoje a gente vai falar da seleção do Brasileirão, beleza? Nossa seleção, claro, a gente escolheu o 11, você vai discordar, porque eu tenho certeza que isso é saudável e deixe nos comentários a sua seleção, porque comentando ajuda a gente também e a gente olha de todo mundo e responde a maioria. Abrindo a nossa meta com o Vanderlei dos Santos. E um cara fundamental na conquista do Palmeiras foi o Jailson, que eu deixo aqui como menção honrosa e também o Muralha do Flamengo. Na lateral direita, Jean do Palmeiras fez um campeonato sensacional. E a menção honrosa pra um cara aqui que eu jamais falaria, o Stop, parar do Flamengo, que fez um campeonato bom, jamais imaginei que ele estaria, pelo menos, na menção honrosa. Na zaga, Pedro Jeromel do Grêmio e Vitor Hugo do Palmeiras. E a menção honrosa da zaga vai pro Hever do Flamengo e o Mina do Palmeiras, que fez um campeonato sensacional. Na lateral esquerda, o menino ambidestro, Zeca do Santos. E a menção honrosa vai pro Jorge do Flamengo, garoto, promessa, muito boa. E o Zé Roberto, que tá quase morto, jogou pra caramba e corre mais que todos os moleques. Na volância, vamos abrir com o experiente Renato do Santos, jogou um campeonato espetacular. E o William Arão do Flamengo, que também é o maior ladrão de bolas do campeonato. E a menção honrosa vai pro Tietê, com o Palmeiras e você. Na meia, na armação das jogadas, com o Moisés, que fez um campeonato sensacional. Eu critiquei o cara no começo do campeonato, achando que ia ser uma bosta, e ele foi muito bem. Ele abriu o caminho pro Palmeiras ser campeão. Isso. E a menção honrosa do meio campo vai pro Camilo, que tirou o Botafogo do time que era pra ser rebaixado, pra tá brigando até a última rodada, por uma vaga na Libertadores. O trio de ataque é espetacular, com Marinho, que fez um campeonato sensacional pelo Vitória. Robinho, que jogou muito bem pelo Galo. E o melhor jogador do campeonato, Gabriel Jesus, do Palmeiras. E não vamos crucificar também, Dudu, que foi um ótimo jogador, e leva aqui a menção honrosa do ataque. E como técnico, ninguém menos que Cuca, porque ele prometeu que ia ganhar o Brasileirão, e ganhou. Parabéns, Cuca. E a menção honrosa dos técnicos vai para o Jair Ventura, do Botafogo, e o Zé Ricardo, do Flamengo, que eram caras desconhecidos e fizeram grandes campanhas nos seus times. Mais ou menos, mas tá beleza. Gostei. Eu gostei. Eu acho que é uma seleção forte. O campeonato foi muito bem. Se você não gostou, diga aí quais peças da nossa seleção você mudaria, por quê. Comenta aí, tá tudo bem. E faça o cocô, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, é muito importante. E habilita o sininho pra você continuar recebendo as notificações dos nossos novos vídeos. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e... Falou.